Olha gente, todo cuidado é pouco na hora de construir, principalmente com a rede elétrica em obras da construção civil. O alerta é com a reportagem de Salos Arcote. Confere. Basta andar um pouco pela capital para encontrar intervenções em fachadas de prédios. Seja para limpeza de vidros, troca de revestimento ou pinturas. E lá estão eles. Pedreiros, pintores, profissionais dedicados e concentrados no serviço. Mas às vezes eles se descuidam e é nessa fração de segundo que pode acontecer graves acidentes. De acordo com a CEMIG, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados em todo o estado 25 acidentes na construção civil envolvendo a rede elétrica externa. Seis deles fatais. Mas segundo este engenheiro, além de ficar sempre atento enquanto estiver trabalhando, tomar alguns cuidados simples pode evitar incidentes e até tragédias. A primeira dia quer se manter a uma distância mínima de um metro e meio da rede elétrica. Interessante falar que essa aproximação é perigosa porque muito próximo o ar que é isolante, para aquele nível de tensão ele não isola. Esses poucos centímetros ali. Então nós temos uma distância mínima de segurança que é de um metro e meio. Essa distância deve ser respeitada. Demetrio também explica que usar telas como esta ajuda a alertar os trabalhadores. A movimentação de materiais do lado de dentro ali, se esse material esbarrar na tela, o operário vai perceber que aquele material, ele poderia ter excedido aquela distância ali segura e acaba evitando acidentes. A tela não é isolante. A tela não isola. Ainda de acordo com o engenheiro, pintores que utilizam cabos feitos de qualquer material devem prestar atenção para que as ferramentas não encostem na rede. Ele pode, por exemplo, utilizar ali um rolo de pintura que tem bem mais do que aquela distância. E num dado momento ele pode se descuidar e acabar esbarrando esse material ali nos fios da rede elétrica e sofrendo a descarga. E hoje acontece... E hoje acontece...